Música Nesse fim de semana, três colombianos foram presos durante a operação Tabatinga Segura da Polícia Militar no município do mesmo nome no interior do Amazonas. Além deles, cerca de 120 menores, incluindo adolescentes peruanos e colombianos em situação de risco, foram apreendidos e depois entregues aos pais. A operação contou com o apoio do Conselho Tutelar e policiais civis da Estratégia Estadual de Segurança na Fronteira. Bares, casas de show, boates e similares que se encontravam com a documentação irregular ou com jovens no interior foram fechados. E nesse fim de semana, a Polícia Federal apreendeu cerca de 270 quilos de droga em operação no Rio Solimões. O primeiro carregamento de 120 quilos foi encontrado em um barco de alumínio que passava em frente ao porto de Iranduba em direção a Manaus. Os traficantes levaram a polícia até uma casa de madeira próxima à comunidade Cuia, na margem esquerda do Rio Solimões, onde estava outro barco com seis fardos de tabletes de maconha tipo skank. Um colombiano foi preso e um adolescente brasileiro apreendido. No momento da abordagem, eles estavam sentados em cima da droga. Todo o material apreendido está avaliado em um milhão e meio de reais. E a polícia prendeu nessa segunda quatro pessoas com 11 quilos de maconha tipo skank. Miki Joneli Almeida, Merisson Ricardo Pires e Rabi Carvalho dos Santos foram presos no estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Já a estudante de medicina Bruna Micaele dos Santos foi presa na casa dela em um condomínio na Zona Norte de Manaus. A droga apreendida iria ser comercializada pelo grupo em São Paulo e Brasília. A quadrilha era investigada havia um mês. Os dois homens já foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já as duas mulheres levadas ao centro de detenção provisória feminino na BR-174. Está em discussão na Câmara Municipal de Manaus um projeto que muda o horário de funcionamento do comércio e órgãos públicos no centro da capital. Para os vereadores a medida pode resolver o problema do trânsito no centro. Mas os comerciantes acreditam que só vão ter prejuízo com a nova resolução. Em horário de pico no centro o trânsito fica carregado. Às vezes passa até 15, 20 minutos no engarrafamento. É muito volume de carros e é um pouco... foi gestionado um pouco. Demora muito, hein? Demora, demora muito para sair. É horrível passar aqui. Trânsito horrível mesmo. Às sete da manhã, meio-dia e cinco horas da tarde são os horários mais difíceis. O assunto foi discutido na Câmara dos Vereadores. Com o objetivo de resolver o problema, o vereador Mário Frota sugeriu a mudança no horário do comércio. O problema é que todo mundo sai de casa pela manhã ao mesmo tempo. Os pais vão levar os estudantes para os colégios, os funcionários públicos, enfim, quem vai trabalhar no comércio, etc, etc. O problema é não haver essa coincidência de todo mundo sair ao mesmo tempo. Hoje, a maioria das lojas do centro abre às oito da manhã e fecha às sete da noite. Com a mudança, as lojas abririam às nove horas e fechariam às cinco da tarde. Para os comerciantes, é sinal de prejuízo. A partir do momento que eu vou abrir a loja, tem funcionários esperando aqui fora de outras lojas que pagam aqui na loja para ir trabalhar aqui no centro mesmo, entendeu? Do horário das oito da manhã até às sete da noite, é um horário que todos que trabalham no distrito deixam para sair no seu horário de cinco horas da tarde para vir para o centro fazer suas compras. Para a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, se as lojas fecharem às cinco horas da tarde, 30% dos funcionários serão demitidos. Qualquer um que vier importunar o comércio e principalmente demitir funcionários, nós somos contra, primeira coisa. Segundo, não existe lei que diga horário tal e horário Y. Qualquer um que mexer dessa maneira vai criar um transtorno muito grande e nós vamos ter um problema muito sério dentro do comércio. O comércio hoje é que está segurando o Estado, o comércio hoje que está segurando os empregos, o comércio hoje tem três vezes mais do que o distrito industrial, tem que ser tratado de maneira diferente. O centro de Manaus tem hoje 12 mil lojas e 60 mil trabalhadores que teriam que se adaptar ao novo horário. O Silas trabalha nesta loja há 22 anos e tem quatro filhas. A nova rotina vai dificultar o dia a dia dele. Eu não concordo, né, porque eu tenho um compromisso já de levar minhas filhas ao colégio, eu tenho um compromisso de ter um horário marcado. Então, esse ano ele já foi agendado já, então fica difícil de você mudar, né. Com menos tempo de trabalho, quem ganha por comissão também vai receber menos. Porque vai ficar um período mais curto, né, aí atrapalha. A proposta do novo horário do comércio ainda precisa passar por votação na Câmara e sanção do prefeito, o que ainda não tem prazo definido. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Lábrea, Codajás e Urucurituba, amanhã o dia também vai ser nublado, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em instantes, ociopatia ajuda no combate às dores nas costas. O problema atinge oito entre dez brasileiros. E ainda, princesa fica no empate com o Iranduba e cai para a terceira colocação no Amazonense. Os detalhes daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí